Amperiomates em... Califórnia? Ah! Ai! Não! Não, e agora? Olha lá! Com a tarde, né? Tarde! Ai, meu Deus do céu! Ai, Senhor! Senhor de misericórdia! Mano, os cara caíram, véi! Meu Deus! Os cara sofreram acidente, meu irmão! Mano, cadê eles, véi? Nossa, eu não sei onde eles caíram, meu irmão! É, parece que aparentemente eles estão bem, mas estão bem fodidos! É, isso é uma piada bem gostosa! E agora não dá pra subir! Ah, que ótimo! Pronto! É, né, meu irmão? Depois da gente ter... Nossa, meu Deus, mano! Que dia foi... Que dia está sendo esse? Você mandou rádio pro Alvini? Mandei, ele tá lá! Ai, mano! Ai, que susto, véi! Eeeeeeita! Mano, se eu te contar, ninguém acredita! O que que você quer fazer? Quer continuar? Vocês querem ir lá pegar um carro pra vocês? Ah, é melhor, né? Eu vou precisar comprar água, galera! Ó, dá pra matar um galho aqui, ó! Hum, beleza! Oi, eu comprei! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Meu chapéu, como é que eu pego meu chapéu? Brincadinha, barra de chapéu, espaço 4! vai assim mesmo mano guarda-vida louca mesmo cara tu é um anjo mano muito obrigado cara que isso tamo junto se vemos se você não resgatar a gente de outra encrenca tá bom né Ju tá bem ela tá passando mal gente chapéu de volta guarda de volta ela não tá bem coitada a gente tá tirada aí você quer dirigir o que é que eu dirijo mas eu tô comendo mano que bom que só tem gente boa aqui né gente que ajuda a gente não tem ladrão na cidade não tem jura entendi não só para tirar essa dúvida assim tá pensando aqui comigo com os meus botões mano é até bom que ela vai com outro carro porque aí se der ruim esse tem outro gente nós somos os piores guardas florestais que eu já vi na minha vida que foi essa mano os caras atirando em nós por que meu irmão porque que os caras atirando em nós não vê nada vontade de lá e passar por cima dele só de raiva olha aquele carro ai deixa eu fingir que aconteceu alguma coisa com a gente ai ai meu pescoço ai ai senti gosto de sangue cara trombou ali meu irmão ai tô morto aqui doeu velho meu pescoço você tá bem como é que você tá tem tem celular sim valeu velho nossa mano cara trombou na gente aqui velho valeu pela ajuda do meu amigo tá melhor aí ai beleza valeu valeu velho valeu valeu rapaz doeu em nossa mano também tô com uma dor aqui ai ai meu pescoço eu senti gosto de sangue mano e agora que que nós faz em deixa eu ver vamos ver quanto a gente pega de panfleto vamos vamos ai mentira que o carro morreu mentira o carro morreu apareceu que ele tá quebrado não tá aparecendo que ele tá quebrado mas não tá acelerando mais nem pra frente nem pra trás ei então já era aqui merda meu irmão cara que 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 aconteceu que que aconteceu mano que 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 aconteceu mano nada Agora eu não consigo entrar Meu Deus, tudo bem O carro tá bugado Ai, mano O cara trombou ali em mim, velho Nossa, mano Ah, mano Nossa Que susto, meu irmão Você tá bem, Avni? Mano, o que que nós fazes agora? Deixa eu ver se essa merda pega Ah lá, mano, ó Nossa, eu fui atropelado, olha como eu tô Nossa, mano, nós temos que te levar pro hospital, meu irmão Tem que ir pro hospital, tá ficando mal Mano, quer ligar pra ambulância? Deixa eu ver Alô? Alô, pode falar A gente teve uma batida de carro aqui O nosso carro parou de pegar Um amigo meu foi atropelado E a gente tá aqui no meio da rodovia Logo menos eu tô chegando aí, então, beleza? Beleza, muito obrigado, hein? Nada Mano, eles tão vindo já Tá vindo? Então, você tá bem? Oh, shut up, shut up Oi? Oxi Meu irmão, tá todo mundo doido aqui Ai, vem pra cá, vem pra cá Senão você vai se atropelar de novo Alvin, vem pra cá Senão você vai se atropelar de novo Ele não responde, meu irmão O Brian, tá me escutando? Alvin Ai, senhor Acho que ele tá inconsciente Meu amigo tá inconsciente Ai, meu irmão Ah, ele tá me escutando agora? Agora tô Eu preciso tomar uma bicuda? Vai Bacalagem, gente Ah, mano Não consigo falar com ele, velho Ô, mano, e aí, velho? Eu não escuto ele Tô falando alguma coisa aí pra você Ô, Brian, fala alguma coisa Tô falando Ninguém tá me ouvindo? Não, não tô escutando É... Mano, então, problema é comigo, velho Eu me atropelou e eu tô mancando agora Tá me ouvindo? Agora eu tô Agora eu tô Subi ali em cima ali Que eu tô precisando Tem um atendimento ali Vocês vamo lá comigo lá rapidão, né? Sim Vamos sim Mano, eu tô bem Eu acho que quem tá mal é você, Alvin Tô mal, tô mal Ué, eu vi ele vindo pra cá Acho que vai pegar medicamento Vem cá Ah, eu vim pegar o medicamento Alguém aqui na sala de atendimento Aqui consegue me ajudar Aqui, Alvin Como é, antes de você Ê, deitar Levanta aí pra mim, Alvin Vou deitar aqui na maca, viu? Que eu tô É, o Bruna Consegue fazer um atendimento pra ele ali? Aham, você já entregou Já entregou medicamento pra ele Tá, tá Mano, tadinho, velho Coitado, mano Tá bom Ah, tô aqui Moça, ele vai ficar bem Ele só teve um machucado leve mesmo No local ali Na panturrilha Comigo não aconteceu nada Mas com ele, coitado Ficou manco na hora Não, eu vi Que ele já tava bem debilitado ali Ah, tá Isso aqui é a namorada dele Doutora, eu tive um problema de cabeça Assim, uma amnésia E eu não sei como que abraça Você sabe como abraça? Como abraça? É F3, interações E romance Ah Obrigado por fazer parte desse momento tão especial, doutora Ai, que eu tô meio tonto, doutora Ai, que eu tô meio tonto Mas é normal A pensão caiu É normal, por causa do analgésico Oi, gente Eu tenho que dar um atendimento ali fora Tá bom Muito obrigado, viu? De nada Que bom saber que você tá bom, velho É Eu acho que o carinha vai fazer teste de DNA ali Porque ele acha que ele é meu irmão Jura? Para 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 Vem cá E o seu vai ficar parado aí, grita? Tô aqui Cara, eu fiz teste de DNA pra mim ser irmão dele Uhum Ai a gente veio aqui pra fazer um teste de DNA Ai o Strick falou que conhece a nossa mãe A gente falou que ele aqui é mais a cara do pai e a gente acha que o Strick agora é o pai O pai sai mandando, não é ele? É amiga Eu acho que você ganhou um cunhado E aí cunhado? Dela no caso, né? Dela Não é meu não Porque não é meu não É dela Pague o teste de DNA pra saber se você é seu irmão Véi, a gente vai saber se é irmão e tem que saber se ele é o pai também Mentira, gente! Eu tenho que saber Morta Pô, vou ter que tirar a roupa, hein? Ai, tira, tira Ai, tira, tira Tira a camisa Gente Você tem noção do que a nossa vida virou hoje? Continua Eternos 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 Eternos